Fala galera, tudo bem com vocês? Assim que o Saci saiu da Vikings e antes de ele entrar na Loud, ele foi cogitado em alguns times fora do país, porém infelizmente decidiu permanecer no Brasil. E recentemente durante um allot party do Valorant Masters, o Tyrek falou sobre a Loud e o booster da Fanaric revelou que a Fanaric chegou a sonar o Saci quando ele estava a free agent e vamos conferir. Eu acho que eles foram formados baseados por super-star jogadores do Brasil, porque Sassi, Sassi, eu acho que é Sassi. Sassi, eu não vou chamar ele Sassi. Ele era um jogador que nós estávamos olhando para antes de ter o Braves. Ele é bastante bom, na verdade. Ele tem alguns bons eventos. Então, ele é simplesmente o melhor time do Brasil agora. Sim, eu sei. Mas e aí, já pensou o Saci jogando pela Fanaric? Qual a sua opinião sobre isso? Já deixe aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend